E o verde Goiás Ele veio quente e hoje tá fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo Dobra, pute, pão com mortadela E pras feministas, ração na tigela As mina de direita são as top mais belas Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela Bolsonaro, salta de paraquedas Bolsonaro, capitão da reserva E o Bolsonaro, casou com a Cinderela Enquanto Jean Wyllys só tava vendo novela Maria do Rosário, nossa Bila da Panela Jandira Fegalê nunca morou na favela Luciana Gênio apoia o sem terra Mas não dá o endereço pra invadir a casa dela Essa juventude só se degenera Pega o Paulo Freire e manda pra Estatóspera Um Brasil pra frente, é o que tudo espera Vamos distribuir e brudorado pra galera Isso é o que tudo espera A CIDADE NO BRASIL